Olá tudo bem? Tudo bem. Você é brasileiro? Eu sou brasileiro e você? Eu sou da China. Eu moro em Japão. Você mora do Japão, mas você é chinês. Sim, eu aprendi português. Sim, claro. Onde você mora? Eu moro no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Sim, sim, claro. Copa do Mundo. Eu entendo. World Cup. World Cup? Você fala inglês? Rio. Rio, sim. Oh, isso parece muito bom. Qual o seu nome? Mateus, e você? Mateus? Mateus. Mateus. Eu vou escrever. Meu nome é Chen-Shin. 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 Onde você mora no Japão? Moro em Tóquio? Tóquio. 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 Sim. Quanto... 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 Quanto ano? Quanto tempo? Quanto... Quantos anos você tem? Quanto anos você tem? Sim, sim. Eu tenho vinte e dois. Vinte... Vinte e dois? Vinte e dois. Vinte e dois? Vinte e dois. Vinte e nova. 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 Por que... Por que você aprendeu a falar português? português. Eu quero ir ao Brasil. Eu quero fazer muitas amizades com o pessoal do Brasil. Sim. Você fala muito bem português. Nada, nada. De nada. Não, não. Obrigado. 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 Eu falo um pouco português. Fala muito bem. Muito bem. Que legal. Eu aprendo português por um mês. Um mês? Sim. Um mês. Onde você aprendeu? Onde você aprendeu? Eu aprendi na internet. Internet. Ok. Eu tenho brasileiro. Professor. 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 Sim. Sim. Você sabe falar espanhol também? Quais línguas você sabe falar? Repita isso mais devagar, devagar, por favor. Quais idiomas você sabe falar, além do português? Você sabe. Eu entendo. Não entendo. Qual línguas você fala? Português? Inglês? Português, jornalista, inglês, 협거gy, ch欠 enhance, watch nghĩa-t programming. Ah, ok. Você línguas simpático. Tiqui muito ca nemление mais português. Eu quero knowledgeable��는 português, porque eu amo. Eu não sei porque sabe para aprender português, mas eu fiz muitas amizadas brasileiras, tenho t pensado que sei melhor aprender português. Por que eu vou viajar para o Brasil? Quando o Brasil tem que virar para o Rio? Sim, eu sei. O Brasil é sempre kind para mim. Então, se eu tiver oportunidade, eu vou viver no Brasil. Então, como você é? 20 anos. Respira em português. 20 anos. 20 anos. 29. 29, sim. Sim, claro. Você é gentil. Gentil. Gentil? Você é gentil. Você é tão kind. Gentil. Ah, gentil. Gentil. Gentil, sim. Português é difícil. Português é difícil, sim. Foi muito legal falar com você. Muito legal falar com você. Com o japonês. Não, não. Foi muito legal falar com você. Obrigado. Obrigado. De nada. De nada. See you, my friends. See you. Até logo. Até logo. E aí, gente.